Bom, minha gente, temos uma novidade por aqui. Chegou um recebido, que eu vou abrir com vocês daqui a pouquinho, mas pra abrir esse recebido, vou precisar tirar o meu sofá daqui. Não vou desfazer do meu sofá, porque vocês sabem que eu tô fazendo uma outra sala, né, no andar de cima, esse sofá vai pra lá. Então, por enquanto, eu vou desmontar ele, embalar bonitinho, porque eu vou usar ele lá na sala de cima, e aqui na sala de baixo vai entrar esse novo item que eu vou compartilhar com vocês. Essa sala, futuramente, vai mudar algumas coisas, mas ainda vai continuar sendo uma sala, uma sala de entrada, uma sala de visita, não vai ter painel de TV. Então, vai ter várias mudanças aqui nessa sala, mas eu ainda vou usar sofá e poltronas, que vai ser uma sala de visita. Então, vai ter várias ideias aí ao decorrer do tempo pra essa sala aqui também. Então, por isso que eu não vou me desfazer desse sofá, que eu vou usar ele lá em cima, mas, gente, esse recebido que chegou aqui eu tenho que compartilhar com vocês, porque é uma peça maravilhosa, funcional, além de linda, vocês vão gostar demais. Mas eu vou agilizar as coisas aqui e começar a abrir pra postar pra vocês. Bora lá! Eu vou agilizar as coisas aqui, mas eu vou agilizar as coisas aqui. Eu vou agilizar as coisas aqui, mas eu vou agilizar as coisas aqui. Eu vou agilizar as coisas aqui, mas eu vou agilizar as coisas aqui. Eu vou agilizar as coisas aqui. Eu vou agilizar as coisas aqui. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vou falar pra vocês um pouquinho da Cama In Box, que é a empresa que mandou esse sofá aqui pra gente. A Cama In Box é uma empresa do Paraná, de Moarama. Especialista em camas, colchões e sofás de diversos modelos. Você compra pelo site, o produto é direto de fábrica. São produtos de excelente qualidade. Além desse modelo, gente, tem vários outros modelos no site. Depois eu vou deixar tudo marcadinho aqui pra vocês. Porque vai ter um descontão pra vocês lá. Eu consegui um desconto pra vocês de R$100,00 em todo o site. Qualquer produto que você escolher lá no site da Cama In Box. Então, gente, é um descontão. Aproveite. Esse sofá aqui mesmo, ele tem um preço excelente. Então, não perde tempo. Corre lá pro site pra você já garantir aí seu sofá novo, sua cama. Um site que eu super recomendo pra vocês. Vocês vão amar. Agora, vamos falar de todos os detalhes desse sofá. Se você tá em busca de um sofá novo, você vai amar esse daqui, gente. Olha aqui que lindeza esse detalhe em courino no braço do sofá. E vocês podem ver que o braço dele é bem fininho. Ele é ótimo pra otimizar espaço, né? Não pegar muito espaço na sua sala. Ele é um sofá sem caixa. Então, vocês podem ver aqui atrás, ó. Que ele não tem aquela caixa atrás, né? Que pega espaço na sala. Ele é retrátil e reinclinável. Aqui, ele tá todo aberto, ó. Em formato cama. Porque ele é um sofá cama. Você pode usar como cama. Esse daqui, que eu escolhi, ele é na medida de dois metros. Lá no site tem outras medidas. Depois eu vou deixar aqui pra vocês o link, tá? Tudo certinho. Tem nas medidas de 1,60, 1,80, se eu não me engano. Esse daqui é o modelo Bonnie, tá? Reinclinável, retrátil. Ele tem espuma soft gel D40. É super confortável. O tecido é em buclê. Olha que lindo, gente. Na cor bege claro. E uma coisa que vocês não sabem, que eu ainda não mostrei. Que eu vou mostrar agora. Que eu fiquei encantada. Gente, olha isso. Ele é baú. Pensa na versatilidade desse sofá. Olha quanta coisa que eu posso organizar aqui embaixo. Vocês sabem que eu adoro organização, né? E um sofá baú, gente, é excelente. Otimiza muito espaço. Eu posso organizar aqui almofadas, mantas. Tudo arrumadinho aqui embaixo. Sem pegar espaço no armário. Em mãos, quando eu for precisar usar aqui no sofá. Então eu achei, gente, essa ideia de sofá baú sensacional. Quando eu vim no site, eu fiquei apaixonada. Eu fico muito desculpada. Eu fico muito desculpada. O que eu fiz para você. Mas aqui é minha confederão. Se inscreva no canal 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 Ela tem aqui o zíper Muito prático para depois você precisar tirar para lavar Então achei bem legal Esse acabamento Com essas bordinhas Eu acho um charme Traz uma elegância para o sofá Também aqui no assento A espuma dele D40 Como eu já falei para vocês é muito firme É um sofá parecendo colchão Como eu falei, aquele sofá que te abraça Então se você estiver procurando um sofá Esse aqui vai ficar perfeito na sua sala Olha que lindeza, gente Ai meu Deus do céu, estou muito feliz Muito feliz, gente Com o meu sofá novo Perfeito, né? Nossa Eu vou dar uma ajeitada aqui na sala Colocar um tapete Deixar tudo arrumadinho Aqui para o meu sofá novo Ficar perfeito aqui na sala Mais que perfeito, né? Já está perfeito Ai eu estava esquecendo de falar para vocês E o que ele é produzido A estrutura em madeira de eucalipto De reflorestamento Olha só que legal, gente Cuidando do nosso meio ambiente Então a empresa super dedicada E conceituada Tanto nos seus produtos E muito dedicada com seus clientes Vocês vão amar o atendimento deles Porque o sofá Ele chegou super rápido E quando eu encomendei Eles ainda iam fabricar Para depois me enviar E eu moro aqui em São Paulo No estado de São Paulo E ele veio lá do Paraná E eu achei assim Que foi muito rápido Quando chegou o sofá Até assim fiquei surpresa Então eles têm muito cuidado Tanto na entrega Quanto na fabricação do produto E lembrando que não é só sofá, né? Que a cama em box produz também Cama box, colchões E sofá de diversos modelos Tem uma infinidade Gente, é muito sofá lindo Vocês vão amar E aí E aí Organizei algumas coisas aqui embaixo Mantinha, capa de almofada E ainda sobrou espaço aqui, gente Olha que ótimo isso É muito prático Gosto muito dessa praticidade Minhas camas são tudo baú Pra poder organizar roupa de cama Sem pegar espaço dentro do armário Do guarda-roupa, né E agora o sofá-baú eu posso organizar Muitas das minhas mantinhas aqui E das capas de almofada Fica assim, em mãos, né De repente você tá no sofá aqui Ah, eu quero uma mantinha Abre o baú, pega a mantinha, pronto, gente Olha que praticidade isso Eu amei demais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal. 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 Que vai te dar 100 reais de desconto. Imagine comprar um sofá lindo desse. Que ele já tem um preço excelente. E ainda ter mais 100 reais de desconto. Então aproveitem gente. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram não esquece de curtir. Se inscrever no canal. E ativar o sininho de notificações. Para os próximos vídeos. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.